O motorista desse ônibus levou um grande susto, após ser surpreendido por uma carreta na contramão. A carreta que vinha no sentido contrário, estava ultrapassando em local proibido. Por sorte e agilidade do motorista, foi apenas um susto. O motorista do motorista, foi apenas um susto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL